Você está assistindo Peri News Web TV O Márcio é motoboy e está desempregado há um ano. Ele teve sua moto roubada. Este amigo dele, que também é motoboy, emprestou sua moto para o Márcio fazer um serviço extra. Surpresa de hoje, motoboy em apuros. Tudo combinado com a nossa produção. Primeiro ele pega os envelopes e vai fazer as entregas. Aqui neste escritório está tudo armado. Esta mulher não é secretária coisa nenhuma. Ela é nossa atriz. Ela vai tentar enlouquecer o Márcio. Pronto, chegou o Márcio. É só entregar para o senhor Rogério Lopes, da loucada. Ela faz papel de secretária chata. Primeiro dá uma bronca nele, só para tirar ele do sério. Entendeu? Você está um pouquinho atrasado, né? Não, eles me liberaram agora. Cara, mas eu estou esperando isso faz uma hora e meia. É que eles me falaram agora, porque eu cheguei lá faz tempo. Eu fiquei esperando mais de uma hora também lá. Nesse envelope aí, está o dinheiro que a produção colocou. Tem 500 reais. Ela vai dizer que está faltando dinheiro. Você passou em algum outro lugar? Não, fui direto aí. Eles demoraram. Tem certeza? Não, não. Tem mais de uma hora. Espera só um minutinho, tá? Para que não tenha alguma coisa nada. Eles me deram vários envelopes. Então, o primeiro endereço é esse. É, então eu preciso falar uma moça aqui. Quantos envelopes você mandou para mim? Agora ela está falando com a nossa produtora. Aos poucos, ela vai deixando o Márcio assustado. Então, não está o valor total aqui. Eu estou ficando preocupada. Estou achando muito estranho. É, eu vou resolver aqui então, tá? Que eu estou com um problema muito sério aqui e depois eu te ligo, ok? Olha, está faltando dinheiro para o meu envelope. Eu estou esperando 1.500 reais. Só tenho dinheiro, só tenho reais. Eu nem sabia que ele tinha dinheiro. Cara, não é possível. Você tem que ter passado em outro lugar então? Não. Você vai ter que me explicar o que aconteceu. Porque o envelope que ela me mandou... Não, não. Senta aí, a gente vai tentar resolver isso do melhor, do melhor maneira possível. Só que assim. Eles me deram o envelope para eu vir embora. Você pegou esse dinheiro? Não. Pegou? Essa é outra atriz. Ela vai ajudar a porpilha na situação. E esse moço trouxe, ó. Você está vendo que teve aqui? Violado. Ele até engole seco. Eu quero saber dele, foi ele que estava com esse envelope. Já liguei meu amor, estava voltando. Pronto. Esse ator de terno aí finge ser o diretor do escritório. Ele vai acusar o Márcio. Esse envelope chegou ao meu lado e ele acabou de me entregar, faltando mil reais. Sim, Márcio. Levado esse dinheiro, vai, cara. Isso daí não vai levar nenhum ano nenhum. Entendeu? Levado esse dinheiro. Como? Já. Jamais, nem sabia que tinha dinheiro aí. Pra mim, é o primeiro dia, né? A gente vai entender. Primeiro dia, né? A vida é difícil, não sabe. Não, não. É, então. Calma, calma, calma. Tá no baú. Dá uma olhadinha, você deve estar comprando. Já vai. Você não comprou o dinheiro? Você viu quanto é que tinha dinheiro aí? Tem certeza que eu sabia? Absoluto. Ele está inconformado. Baú, não. É ruim, se é cruzado, é uma coisa que tem certeza. Já está perdendo a paciência. É, vem aqui, vem aqui, volta aqui. Você não pode sair daqui. Senta aqui, por favor. Não, porque eu queria essa... Tá, mas se você precisa jogar todas as minhas coisas no chão, vou chamar. Eu vou chamar. Vou chamar. Eu queria querer essa porcaria. Ué, se você não tem culpa, por que você está tão nervoso? Ele não admite ser chamado de ladrão. Como é que você quer que eu não te acuse? Está faltando mil reais de um envelope que você tirou de lugar e trouxe para cá. Vai lá, irmão. Vai lá. Vai. Vou ouvir. Você está acusando com esse jeito que eu estou acusando? Ninguém me merece, meu. Ótimo. Está todo mundo trabalhando aqui. Ih, já pegou o capacete. Perdeu a paciência. Esse ator já já leva o sopapo. Vai partir pra porrada. Vai rolar cadeirada. Pronto, tá na hora da surpresa. E quando o Márcio acha que vai pra delegacia... Você tá passando vergonha, tá todo mundo te olhando aqui, você acha que é brincadeira. Olha a mãe dele aí escondida junto com toda a sua família. Ufa! Agora ele vê todo mundo. Pronto, Márcio. Essa é a surpresa pra você. Quanta emoção! Eu não sei quando você tava sofrendo por causa dessa moto. Viu? Olha o presentão. A gente tá surpresa pra você, que você vai gostar. Uma moto zerinho pra você. É isso aí, Márcio. Você merece. Matinho sem palavra. Deus que ilumina ele tudo. Que ele... Sem palavra ele. Você tem ideia de quem causou tudo isso pra você? Desculpa, você precisa passar tudo isso, tá? Quero agradecer o Ratinho, né? Pela oportunidade, porque ele já tava há um ano sem trabalhar, sem a moto, fazendo bico aqui, fazendo bico ali. E isso caiu do céu. Muito obrigado pro Matinho, muito obrigado mesmo. E coração, que Deus abençoe a todos. Agora eu vou voltar a trabalhar, né? Com esta moto, você pode voltar a trabalhar. Boa sorte! Você está assistindo Peri News Web TV. Você está assistindo Peri News Web TV.